Semanas de design, elas trazem o novo, o olhar novo, o que está sendo feito, é um registro de toda uma contemporaneidade, então acho super importante. Ter um movimento como essa semana de design aqui no Rio, com esse tamanho, com essa visibilidade, acho que é um despertar. Eu acho que é um espaço bárbaro, a oportunidade das pessoas estarem em contato com o trabalho produzido por tantos designers, gente com uma história muito legal no design nacional, então eu acho muito importante, é fundamental que as pessoas tenham acesso a isso. Democratiza e desmistifica. Todos os eventos de design são importantes para o desenvolvimento dessa área criativa no Brasil. Para a Casa Vogue estar dentro da Semana Design Rio, é um casamento perfeito e a gente está muito feliz. Eu acho que o design é uma forma de pensamento, eu acho que um evento como esse, ele é muito importante para gerar novas ideias, gerar conexões entre o que os novos profissionais estão pensando, o que está acontecendo no mundo. A experiência é maravilhosa, porque as pessoas eram muito interessadas, são pessoas qualificadas, que entendem do design, que vieram conversar e participar na discussão. Coisas lindas, estou encantada. A gente está respirando arte aqui o tempo inteiro, e por isso acho que a gente muda comportamento, muda atitude. A Semana Design Rio chega à quarta edição na zona portuária da cidade. É um encontro de estilo e criatividade promovido pelo jornal O Globo. Trazer o design para o Rio de Janeiro, uma cidade de criação, o design do estado aqui, é fundamental. E o design, ele vai se transformando, cada vez mais, por causa dessa relação de aproximação.